Fala galera da Torcida do Fogão, Manel na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, hoje eu vou abrir falando sobre a campanha Território Alvinegro. E não só explicá-la pra quem ainda não sabe, mas trazer aqui um olhar diferente sobre essa campanha que eu não tô vendo a galera falar por aí. Antes de mais nada, eu queria que vocês soubessem que eu já fiz a minha parte, já fiz a minha doação e eu vou deixar um link aqui embaixo pra que todos vocês também possam fazer a doação de vocês. Aí você deve estar se perguntando, mas afinal de contas, que campanha é essa? Que doação é essa? Do que você tá falando? Ah, mas antes não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, liga o sininho, já deixa o like no seu vídeo e comenta aí se você vai ou não vai participar da campanha Território Alvinegro, se você vai ajudar o clube nesse momento ou não. Não tem problema, se você não quiser, diz lá o porquê. Se você quiser e for fazer de fato, diz lá também o porquê. Porque às vezes você pode estar sem grana, não tem problema, ninguém é obrigado a ter dinheiro, menos ainda doar. Agora, você pode achar também que não, não tem que participar desse negócio aí não, tá tudo errado. E aí deixa lá o seu motivo pra mim, beleza? Agora deixa eu te explicar. O Botafogo tá criando um centro de performance de saúde. Então o Botafogo vai precisar adquirir uma série de equipamentos e construir toda uma estrutura pra poder recuperar os seus atletas e potencializar as suas performances esportivas. E é pra isso que a gente tá criando esse centro. Todos os grandes clubes têm algo semelhante a isso, né? Flamengo tem, Atlético Mineiro, os clubes mais estruturados. Na Europa, então, nem se fala, né? Ásia, Estados Unidos, México, onde o futebol já é profissionalizado, esse tipo de coisa é normal. E o Botafogo, pouco a pouco, vai construindo a sua estrutura. Agora, o que eu parei pra pensar sobre isso são alguns pontos, vamos lá. Pra quem não sabe, há um tempo atrás a gente pensou e tentou efetivamente criar um fundo de investimento pra ajudar o Botafogo, né? Fazer uma arrecadação pulverizada nesse fundo de investimentos pra que a gente pudesse contribuir por meio da torcida, né? Cada torcedor dando ali 5 reais, 10 reais, 50 reais na Botafogo S.A. Essa ideia depois acabou evoluindo num outro sentido. Hoje existe a história da associação que estão aí fazendo, né? Uma associação sem fins lucrativos também, onde todo mundo vai aportar ali uma grana pra poder ajudar o clube. Agora tem a história do território alvinegro. A associação é uma coisa da torcida. A história do fundo de investimento também era uma outra coisa da torcida. Mas o território alvinegro é uma campanha do próprio clube. Então, eu acho que isso já é fundamental por um aspecto. O clube começou a ouvir a sua torcida. Há muito tempo, o Botafogo, desde a época do Botafogo sem dívidas e tudo mais, o Botafogo vem tentando, por meio da sua torcida, entrar na vida do clube, ajudar. A gente tem uma torcida enorme. Se todo mundo ajudar, o clube pode se reerguer. É uma visão bonita, mas uma visão talvez um pouco até romântica da coisa, né? Porque assim, vamos lá. O Botafogo, ele tem que conseguir sozinho criar toda a sua infraestrutura, sanar o seu endividamento. Enfim, se resolver enquanto clube. É bonito a gente ver esse tipo de iniciativa da torcida. Eu mesmo promovo esse tipo de situação. Mesmo antes de ter um canal, quem já me conhece de antes de ter o canal, sabe muito bem que eu participei da situação lá do fundo de investimento e tudo mais. Estou sempre aí à disposição para poder doar, colaborar com o Botafogo. Não só com dinheiro, mas com tempo, com esforço, com trabalho, com conhecimento de mercado, enfim, com esse tipo de situação. Agora, o clube precisa não só abrir esse canal com a torcida, que eu acho fundamental, e eu gostei de ver essa iniciativa do clube. Já vi gente criticando, mas eu gostei de ver essa iniciativa do clube. O Vasco da Gama, por exemplo, fez todo o seu centro de treinamento com dinheiro que boa parte veio da torcida. Então, a torcida do Vasco bancou aquele CT. Eu acho essa uma iniciativa muito bonita, e a gente tem capacidade de fazer isso. Eu acho legal também a gente não ficar esperando dos alvinegros que tentam grana. Ah, os Moreira Salles, eles que peguem, costumam esse negócio. Não, não é assim, entendeu? Ah, chama o Monte Negro, chama não sei quem. Não, eu acho que a torcida tem ali 5 milhões de torcedores. Nem todo mundo tem grana, nem todo mundo está empregado, nem todo mundo está afim de contribuir mesmo. Mas muita gente tem grana e está afim de contribuir. E se confiar na gestão, vão doar e vão doar muito mais, para falar a verdade. Eu digo por mim mesmo. Eu não colocaria um centavo na mão do Mufarrége, Carlos Eduardo Pereira, do Monte Negro, daquela galera lá, mas não coloco mesmo. Agora, da forma como essa gestão está caminhando, já fiz a minha doação. E poderia fazer outra, porque eu estou gostando do que eu estou vendo. Gestão que não está sumindo com o dinheiro do Botafogo. Pelo contrário, está criando novas formas de receita, aumentando as receitas do clube, e está investindo esse dinheiro onde interessa. Porque também, se fosse para pegar o dinheiro da torcida, que eventualmente entra em uma campanha ou outra, para contratar jogador, nem me liga. Agora, se for para investir na infraestrutura do clube, se for para investir em inteligência de mercado, se for para investir pensando na frente, a gente senta e conversa. Então, é legal ver, primeiro, que o Botafogo está se estruturando para o futuro, pensando em uma infraestrutura de longo prazo, que transforma a condição de trabalho do departamento de futebol em algo mais competitivo, que vai surtir efeitos dentro de campo. Eventualmente, isso vai poder ser repassado para a nossa base, uma integração legal, e aí a gente vai ter uma base cada vez mais solidificada. Tudo isso é muito importante. Então, ver que a diretoria está, nesse momento, preocupada com isso, porque mostra que a gente está no caminho certo. Ver também, em segundo lugar, que a diretoria está abrindo um canal para que a torcida possa participar, ainda que a torcida não consiga, efetivamente, juntar toda a grana. Parece 2 milhões e 300, o centro, né? E até o momento desse vídeo, 60 mil reais já foram doados. Quer dizer, é uma grana, está andando, entendeu? Mas assim, é importante ter ali o papel do torcedor. Agora, o meu desafio aqui fica para um terceiro nível dessa história. Já mostramos o primeiro nível, que é a diretoria avançando no sentido de criar infraestrutura para o clube, uma infraestrutura moderna que vai surtir efeito de longo prazo dentro do campo. Isso é muito importante. Legal, ponto para a diretoria. Mostramos aqui o segundo nível dessa conversa, que é a diretoria criando um canal para que o torcedor possa participar, doando dinheiro, caso seja do entendimento torcedor que deva fazer. Maravilha, perfeito. Agora, tem o terceiro nível, que é o nível mais importante de todos, que é o nível que mais demonstra a maturidade profissional do Botafogo. A maturidade da marca, da relevância e do posicionamento dela dentro do mercado. É muito bonito você pedir para a torcida bancar isso, mas seria ainda mais bonito se o Botafogo tivesse a condição de montar um plano de propaganda, de marketing, um plano comercial bacana, chegasse para uma grande empresa, para uma grande marca, enfim, para investidores e mostrasse, olha, eu tenho aqui um projeto para poder montar um centro de performance, de excelência, de saúde e tal, dentro do clube, e eu preciso de 2 milhões e 300 reais. Você não quer financiar esse projeto aqui para o clube? Vem um investidor, coloca aquele aporte, por exemplo, poderia ser o grupo Fleury, poderia ser a Hiper Pharma, poderia ser qualquer uma dessas empresas que tem sinergia com o projeto que está sendo proposto. Em contrapartida, a empresa teria a exposição da sua marca com uma visibilidade nacional durante X anos. Talvez a gente vendesse também o Name Rights dentro desse projeto e aí ficaria sendo Centro de Performance, Excelência de Saúde, Hiper Pharma, Hiper Pharma Alvinegra, enfim, você atrela o financiamento do projeto a um retorno de mídia, a um retorno comercial, a um retorno de marketing para a empresa que realmente se animasse em investir nisso. Eu sinto falta ainda disso no Botafogo. Conseguir montar um projeto e vender esse projeto no mercado para conseguir mexer o mercado, provocar o mercado, fazer com que o mercado coloque dinheiro dentro do clube. Porque isso resolve muitas coisas. Resolve a primeira falta de poder de fogo para poder investir do clube. Não fica na dependência da torcida eventualmente bancar alguma coisa. Se acontecer uma doação, ótima, mas se não acontecer, não interessa, porque o clube tem relevância mercadológica para poder financiar um projeto como esse. Talvez o clube ainda não esteja pronto para isso. Talvez ele esteja no caminho certo para que um dia ele esteja pronto para isso. E eu não duvido que estejamos nesse caminho. Mas eu gostaria de ver iniciativas nesse sentido. Por exemplo, se você não conseguir uma empresa para bancar os 2 milhões e 300, que custa esse centro, você poderia dividir isso em 5 cotas de 500 mil, de 450 mil, o que quer que seja, entendeu? E aí você vai fazer ali a exposição de diversas marcas. Fica mais fácil captar 400 com talvez 5, 6 empresas do que captar 2 milhões e 300 com uma. É possível. Eu fiz um vídeo aqui ontem perguntando vale a pena patrocinar o Botafogo? Em algum momento ele vai aparecer aqui em cima pra vocês clicarem. E eu mostrei pra vocês como existem grandes empresas, grandes anunciantes no mercado brasileiro. Essas empresas investem na casa dos bilhões de reais aí todos os anos. O décimo maior anunciante investe no mínimo 400 milhões de reais pra fazer propaganda no Brasil. Como que a gente não senta com essas marcas, com essas empresas pra apresentar um projeto desse e falar Vem cá, desses 400, 600, 700, 800 milhões, você não quer colocar 2 milhões e 300 aqui não? E eu te dou 10 anos o nome disso? A gente vai, ao longo desses 10 anos, fazer uma ativação periódica, constante da tua marca. Você vai ficar exposto no site, você vai ficar exposto nos backdrops, você vai ficar exposto nas redes sociais, você vai ter direito a um espaço na camisa em X jogos por ano, a gente vai expor a tua marca pra base, a gente vai fazer um torneio internacional por ano com a base, a gente vai levar vocês lá como master. Por que não montar um projeto desses e oferecer pro mercado? Eu duvido que se bem trabalhado, isso não daria certo. Eu realmente duvido. E aí fica de novo aqui, eu tenho lançado diversos desafios, no vídeo de ontem onde eu falo sobre patrocínio, eu lanço um desafio pra diretoria do Botafogo, e hoje eu vou lançar mais um desafio. Mas não entendam esses desafios como uma coisa ruim, muito pelo contrário. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou super fã dessa diretoria. Eu acho que eles estão apontando o Botafogo no caminho correto pra que o Botafogo volte a ser o gigante que ele sempre foi. Então eu acho que a diretoria tá no caminho certo agora. Tem muita coisa ainda pra fazer. E cabe a nós, torcedores, principalmente a gente que tá aqui produzindo conteúdo, gravando vídeo, cobrar, dar ideia, falar, porque uma hora a coisa vira, entendeu? Então eu gostaria de ver um centro desse, sem dúvida nenhuma, sendo trabalhado junto a uma grande marca que financiasse isso e mercadologicamente isso fizesse sentido pra ela. E não é a grande marca que tem que bater no Botafogo pra... Oi, tudo bem? Posso patrocinar vocês aí? Não, é a gente que tem que montar o projeto. É a gente que tem que bater na porta deles. E é a gente que tem que saber se vender. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like, deixa seu comentário. E é isso aí. Tchau, tchau!